Fala galera, Joãozinho Mesquita na área e hoje vamos falar sobre Sound of Freedom a pedido de vocês, a pedido de vocês. Vamos falar sobre esse filme e também vamos mostrar a vocês o que é verdade, o que não é verdade, ou seja, é mentira, o que é real, o que é ficção. Então vem comigo! Sound of Freedom ou Som da Liberdade é um filme que começou seu planejamento lá em 2018 e poderia ser um simples filme produzido por uma subsidiária latina da antiga 30th Century Fox. Sendo assim, provavelmente não seria nada demais. Porém, a empresa foi vendida para a Disney e a Disney tinha outros planos que considerava mais importantes para a sua programação. Então, Sound of Freedom se tornou um projeto arquivado. Porém, Eduardo Verasteg, que era um dos produtores, readquiriu os direitos do filme e ofereceu a Angel Studios, uma empresa que é pequena, de pequeno porte e que produz filmes religiosos. E ela aceitou a proposta. A partir deste momento, o longa conseguiu captar outras produtoras para o financiamento e receberam ajuda por meio de financiamentos coletivos na internet, com aquelas vaquinhas e outras formas de conseguir captar recursos. Assim, mexendo com o emocional das pessoas para ajudarem a causa. E também tiveram políticos dos Estados Unidos da extrema direita que estavam interessados no assunto e resolveram ajudar com a focinha, financiando o projeto. E com esse último fato, é a parte em que gerou mais treta nesse filme. Mas isso falaremos um pouquinho aí na frente, depois do pós-filme. Seguindo a história, depois de captados os recursos, começaram as gravações e a produção do filme, que depois de cinco anos, iria finalmente chegar aos cinemas. Daí quando o filme chega aos cinemas, de forma simples, como qualquer pequena produção, pois o orçamento desse longa era de 14 milhões aproximadamente, um pouquinho mais ali, mas algo que não é tão grandioso, considerado com outras produções aí da Disney, enfim. Por falar em produções, esse longa conta uma história sobre o Tim Ballard, que é um ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna do governo estadunidense. E sim, esse cara existe na vida real, galera. O filme é interpretado pelo ator Jim Caviezel, que fez A Paixão de Cristo de Mel Gibson. O Tim Ballard é um ex-agente da Homelander, que fundou a Operation Underground Round World. Inclusive, essa organização existe na vida real, e é sem fins lucrativos. Uma organização que ajuda a polícia a combater casos de exploração da gurizada, enfim, exploração infantil. O filme, nos primeiros fins de semana, arrecadou mais de 50 milhões nos Estados Unidos, algo que chamou muita atenção, pois os longas da Disney e de outras produtoras maiores estavam levando bomba nos cinemas naquele momento. Daí, chamou a atenção de todos para esse filme. Muita gente estava dizendo que o filme estava igual àquelas produções da Record, pois tem uma bilheteria alta e as salas estão sempre vazias. Pelo menos é o que dizem, né? Alguns fãs do filme passaram a gravar as salas para mostrar que estavam com pessoas, sim. Mas não se tem como ver todas as salas, então não vamos afirmar nenhuma coisa nem outra. O filme também foi acusado de pedir aos fãs para comprar ingressos para você mesmo e comprar para outra pessoa, então estaria inflando o filme artificialmente, porque uma pessoa estaria comprando para outras. No fim do filme, o ator Jim Caviezel realmente pede para trazerem mais gente para assistir. Porém, esse crescimento artificial não é algo ilegal e nem é algo proibido. Afinal, vai quem quer ir, isso é um fato. A crítica ao filme em si foi mista, porque alguns acharam que o filme é uma história emocionante e que faz você chorar, enfim. Enquanto outros acharam que é só mais um filme simples, com um roteiro comum. E outras pessoas ainda acharam que esse filme é apenas mais uma trama sensacionalista para comover o povo e trazer muitos recursos para quem está produzindo o filme. O filme é acusado de exagero dos fatos e como eles aconteceram. Mas o longa é uma ficção, galera. Não são fatos reais, embora sejam vendidos como fatos reais para vender mais. Afinal, o regime é capitalista, então as pessoas fazem tudo por dinheiro. É um fato. As pessoas vivem à procura de um super-herói da vida real. Inclusive, tem um fato emblemático lá em Nova York, no ano de 2020, que, segundo matéria, diz o seguinte. Lard disse repetidamente que a Auer desempenhou um papel central em um grande caso de combate ao tráfico humano no estado de Nova York e insinuou que ajudou a resgatar uma vítima desse caso. Quando, na realidade, de acordo com transcrições judiciais e outros registros analisados pela Vice World News, a vítima corajosamente escapou do seu traficante por conta própria. Então Tim Ballard é realmente um super-herói da vida real? Por causa desses bastidores do filme, esse longa acabou levando uma chuva de críticas negativas, porque os seus produtores, ao tentar mostrar que o filme é baseado em fatos reais, levou muita pedrada da imprensa e jornalistas. Por falar nisso, os jornalistas chegaram pesados na voadora contra esse filme, no sentido de que queriam explorar a fé alheia e a comoção do povo para que houvesse uma autopromoção do Tim Ballard, que ele foi ligado ao governo Trump. O fato é que é verdade, galera. Ele foi ligado ao governo Trump. E o Trump está ligado a alguns escândalos e ficou marcado por muitas mentiras no seu governo. Inclusive, o Trump promoveu a estreia do filme em um de seus clubes de Nova Jersey. Acusam também o Tim Ballard de querer virar um super-herói para se promover para as próximas eleições. Nesse caso das eleições, não podemos afirmar nada, pois não existem provas. Até porque a O.R. informou que o Tim Ballard saiu da organização antes do filme ser lançado. O fato é que o filme está sendo financiado e ligado à extrema-direita lá dos Estados Unidos. E isso pegou muito mal. Então, quando se envolve política no meio de obras ou culturas, sempre gera treta. Inclusive, segundo matéria do Tecmundo, um dos financiadores para aparecer nos créditos desse filme, conhecido como Fabian Marta, foi preso e sendo acusado de sequestro de crianças lá nos Estados Unidos. Então, ele pode pegar até 10 anos de cadeia. Outro fato é que, independente de tretas e rolos sobre os bastidores desse filme, o Soul of Freedom, o som da liberdade, chegou à marca de 150 milhões de dólares, segundo a revista Exame, só lá nos Estados Unidos. Ou seja, bilheteria doméstica, galera. Algo surpreendente, porque ultrapassa o orçamento do próprio filme umas 10 vezes. E isso só na bilheteria doméstica. A verdade é que, enquanto tem muita gente brigando por esse filme, ele está ganhando fama. E, em cima dessas tretas, os produtores estão enchendo os bolsos de dinheiro. Não, não. Ele tem toda a razão. Então, esse bate-boca está sendo muito positivo para o filme. Está sendo muito bom para os produtores, que estão faturando muita grana. Grana pesada com essa polêmica. É verdade. E aí, galera. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Trouxemos as verdades, as mentiras, o que é real, o que é ficção. Enfim, mostramos tudo o que tem a se mostrar sobre esse filme. Das tretas, dos rolos. Está tudo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se querem mais desse tipo de conteúdo, já faz o pacote C. Curta, compartilha e comenta. Se inscreve no canal. E, se quer saber muito mais ou quando saem vídeos, vai lá no meu Instagram, que estou sempre avisando quando saem vídeos novos. Então, fica ligado aí, galera. E não esquece, deixa aquela curtida. Se inscreve no canal, que nos ajuda muito. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço aí para vocês. Fiquem com Deus. E... Tchau!